Oi gente linda, tudo bom com vocês? Cheguei aqui na loja Giga, estou começando esse vídeo aqui do lado de fora, vou fazer vários achadinhos, hoje eu vou gravar também o Dani Decora, vou escolher alguns itens para levar na casa da seguidora e vai ser um outro vídeo, mas eu decidi fazer um... Opa, encontrei uma seguidora aqui, tudo bem? Pode mostrar você? Já fui filmando ela sem pedir, qual seu nome amor? Valéria, dá oi Valéria, oi, tudo bom? Prazer te encontrar minha linda, então gente, vou gravar para vocês uns achadinhos aqui, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o likezinho e vem comigo, olha quem não pode faltar nos vídeos de achadinho, quem vem comigo? Oi meninas, estamos aqui gravando. Então bora lá na Giga? Olha meninas, logo agora na frente de loja que você já encontra algumas promoções bem ligadas e eu já gostei desse pote aqui, ó, R$ 9,99, 3 litros e 600, é uma saladeira. Olha, parece aqueles potes da Tupperware, né? Olha, eu imaginei fazer isso daqui, é tipo um pote para guardar carne temperada, então você quer temperar um frango, deixar na geladeira, tem tampa, ele é muito bom. Eu acho até que eu vou levar um pra mim, mas eu gosto dessa cor aqui, ó, verdinha. É um tipo turquesa, né? Ih gente, a Deborinha me mostrou essa daqui, essa é gigantesca, essa é de 10 litros, R$ 17,99. Aham, aquela lá são quanto? R$ 3,600, essa é de 10 litros, gigantesca, olha. Vai fazer um churrascão em casa, é sempre bom ter, isso é muito útil, né? Bom, gente, como vocês sabem, dentro da loja tem música famosa, então eu vou precisar narrar, tá? Hoje eu vou dar ênfase mais aos produtos de decoração. Olha, gente, que coisa linda esse cesto, enorme. Olha isso, gente, fiz as unhas, ah, enfim, dignidade recuperada. Lá na Giga, pessoal, tem muitas flores artificiais, a Giga pediu para eu mostrar muito para vocês essa parte, porque além de grandes utilidades, tem também muitos itens de decoração, jardinagem. Olha só, esses vasos aqui chegaram, chegaram há pouco tempo. R$ 34,99, esse é do grande, de plástico, ele é muito lindo, tem esse médio que está R$ 19,99, para você colocar planta, gente, está muito em conta, fora que são lindos, e R$ 7,99 o menor. Já fui no rosa, né? Vocês sabem que eu amo. Pessoal, eu trouxe esses vasinhos aqui, eu acho que é meia cuia o nome, eu não tenho certeza. Estava louca num vaso desse. Aí eu trouxe quatro, está R$ 5,99 cada, para fazer na minha hortinha, que vocês sabem, né? Eu tenho um palette aqui, e vai ser muito útil, vou gravar nos vlogs para vocês, instalando, tá? Eu quero fazer uma hortinha, né? Vamos ver. Olha, gente, tem assim, desse tipo quadradinho, tem grandão, tem esse gigantesco, tem muita opção, para quem gosta de plantinha, né? Eu quis muito focar nessa parte, porque é uma super novidade, chegaram produtos tops lá, e sempre com um precinho maravilhoso. Vocês sabem que na Giga tem preços ótimos, né? Lá aceita cartões de crédito, parcela, facilita, olha esse que lindo, gente! Olha que gracinha! Ai, eu amei! Outra coisa que eu queria só pincelar aqui para vocês, pessoal, que tem muitos produtos lá de linha infantil, muitos! Tem muitos brinquedos, copinhos, infinidade de coisas para criança. Não foquei muito nessa parte, porque hoje vamos focar em decoração para o lar, mas eu precisava compartilhar essa novidade. Tem muitas mamães que me acompanham por aqui, né? Olha, gente, essa banheira, apenas R$ 16,99. Olha que linda essa lixeira! E o tanto de brinquedo? Não, sério, tem muito brinquedo por lá! Cada coisa maravilhosa! Vale a pena conferir essa parte também, tá? Então, chegamos na parte de decor! Olha que lindo esse decanter, pessoal! Isso aqui geralmente é usado para colocar vinho ou suco de uva, tá R$ 49,90. Essas linhas de bombonier, meu Deus, eu surto! Essa daqui eu tenho uma parecida, né? Que eu coloco cápsula da Dolce Gusto. E essas são de vidro, tá? Essa tá R$ 89,99 e essa daqui é de vidro também. Olha essa coisa linda! Acho que é bico de jaca, né? Ou de abacaxi. R$ 60,00 essa daqui. Cada uma mais linda que a outra, olha! Tudo de vidro! Essa tá R$ 60,00 também. Fala o R$ 60,00 arredondando, né? R$ 59,99. Olha que linda, gente! Eu fiquei encantada por essa! Eu gravei também o Dani Decora, de janeiro. Em breve eu vou lá na casa da seguidora decorar. E não vai ser mesa posta. Ela se inscreveu para a mesa posta e depois ela trocou de ideia. Ela pediu para eu decorar a sala. Então em breve eu vou gravar e mostrar aqui para vocês. Essa tá baratinha, ó! R$ 14,99. Dá para colocar tudo. Gente, lá tem essa parte de ar amados. Tem rosé gold. Isso daqui é uma mini adega na mão da Deborinha. Tem também essa daqui, olha! Olha que coisa linda! É tipo uma... Não sei explicar, uma estantezinha que a gente coloca, prende na parede. Tem esse em triângulo. Olha o outro lado de bombonier. Gente, eu surtei nessas bomboniers. Que lindas! Tem rosé e tem âmbar. Vocês sabem que eu amo âmbar, né? Amo! Não tem muitas coisas. A maioria das minhas coisas são transparentes. Olha! R$ 34,99. Mas a linha âmbar tá ganhando o meu coração. Olha que baratinha! Essa é da menor. Muito linda, né, gente? Que amor! Tem também esses itens aqui, ó! Que é pra... É tipo um porta-vela. R$ 24,99. Fica um charme na decoração. Eu tenho desse potinho aqui. Eu uso no meu banheiro pra colocar disco de algodão. Mas também dá pra colocar vela. O que você quiser, né? R$ 12,99 desse tipo aqui. Olha que coisa linda! Ele é muito bonito. Gente, olha que gigantesco esse relógio. Ele é muito grande. R$ 119,99. Muito grande, né? Tem vários relógios pra todos os tipos de gosto. Tem assim menorzinho. Esse tem uma cordinha pra pendurar. Os precinhos estão passando aí. Vou focar muito bem. Olha que lindo esse marmorizado. Uma graça. Esse tá R$ 70,00. Tem desse estilo aqui. E esse, gente? Esse daqui é um sonho. Nem vi o preço em rose gold. Tenho vontade de colocar um desse na minha cozinha. Achei ele tão lindo. Sério. R$ 39,99. Achei isso daqui muito legal. Deborinha tava falando que é pra colocar revista, né? Mas ele é multiuso. Dá pra você usar com o que quiser. Inclusive na cozinha, olha. Ele vem também com... Quatro potinhos. Olha, deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. Não, são três, né? Três potinhos. Muito legal. Gente, olha que interessante que a Deborinha encontrou por aqui. Essa vela tá R$ 3,99. Artificial, né? E fica parado. Essa chama dela. Mas tem um outro que tá R$ 12,99. Que a chama, ela fica balançando. Coisa mais linda. Vazinhos. Olha que graça. Ai, gente. Essas raposinhas. Cachorrinho. Muito item mesmo de decoração. Vazinho de flores. Foquem aí nos precinhos. Qualquer coisa, gente. É só voltar o vídeo e dar um pause. Que tá dando bem nítido pra ver os preços, tá? Interessante que tem vaso pra tudo quanto é tipo de gosto, né? Esses daí são bem modernos. Bem atualizados. Isso aqui eu achei uma coisa mais linda. Mas eu não sei pra que eu usaria. Não sei se colocaria planta. Ou se é tipo uma banheirinha pra colocar no banheiro. Olha que itens lindos, gente. Só imagina colocar doces pra servir numa mesa de café da tarde. Cupcakes. Iria ficar coisa mais linda. Até mesmo fruta, né? Muito bonito. Olha que vasos lindos. R$ 29,99. Com pezinho. Retro. Muitos vasos legais pra colocar plantinha. Isso dá um visu na decoração, gente. E dá pra colocar em vários ambientes, né? Na cozinha, na sala, no banheiro. Tem também luminárias, assim, olha. R$ 29,99. R$ 59,99. Já vem com a lâmpada, luz quente. Abajur. Tem assim, ó. Mais elegante. Olha que linda essa aqui que a Deborinha mostrou. Essa tá R$ 130. Um arraso, né? Tem a de madeira. Tem dourado, rose gold, preto. Gente, eu fiquei encantada por essa palavra gratidão. Vocês sabem que gratidão é a minha palavra. Tá R$ 45,00. E eu só não trouxe porque eu já tenho um gratidão. Não é igual a esse, mas eu já tenho, né? Senão eu até teria trazido. Nossa, fiquei encantada. Olha, gente. Esse daqui também, ó. Um item decorativo. Fiquei apaixonada nesse daqui, ó. De botar vela. Tem essas letras também. Tá R$ 20,00. Muito legal pra decorar quarto de criança. R$ 59,99. Essa luminária. Ficou difícil de tirar. Acho que eu não consegui. Velas. Ó. Tem velas tanto artificiais quanto velas naturais. Do jeitinho que a gente ama. De cacto, de flamingo. Tem assim, ó. Olha que baratinho, gente. E tem de outras cores. R$ 6,00. Tem essa aqui que tá 3. Que tem coloridas, olha. Geralmente a gente vê por aí só natural, né? Olha que amor esse daqui, gente. Tá R$ 13,00. São flamingos. Ai, que coisa fofa. Mostrei pra Deborinha. Ela surtou. Olha que lindo. Tem assim, rosa clara e rosa choque. Que graça, nossa. Tem essas folhas. Meninas, eu fiquei apaixonada por essas folhas decorativas. Tá 30. E tem também dourado. Eu ainda gosto muito de rose gold. Mas eu tô gostando mais ainda do dourado. Sério. Cachorrinhos, olha. Com espaço pra colocar planta, se quiser. Elefante. Pombo. Mais cachorrinhos. Coruja. Muita coisa linda. Olha esses pratinhos com unicórnio. Dá pra colocar no banheiro pra tirar brinco, né? E não deixar jogado. Tem essas conchas. Muito fofo. Esse item, toda vez que eu vou, eu fico namorando. Que é uma cestinha rose gold. Gente, eu fico encantada nesse vasinho. Mostrei até pra Deborinha. Ela também amou. Parece coisa chinesa, japonesa, né? Ai, eu encanto. Sério. Lindo. Tem assim também, ó. Ai, gente. Que coisa fofo isso aqui. Essa canequinha. Cobre com prateado. Ajeitar aqui o pombo. Muitos itens, gente. Dá pra usar na casa inteira, como eu falei pra vocês. Coloca um pombinho desse numa bandejinha, na bancada do banheiro. Fica fofo demais. Tem latas assim, ó. Dá pra você colocar o que quiser. Açúcar, biscoito, café. Tem nesse estilo, que parece um cofre, né? Parece não. Na verdade, é um cofre. Várias estampas. Tem assim também, mais feminino. Olha que fofo, de bailarina. Essas latas eu nunca tinha visto por lá. São novidade. Tá 13. Achei muito lindo. Já pensou fazer um biscoito presente a alguém? Agora chegou na parte de porta-retratos, pessoal. Olha que lindo. Grande. Esse aí também tá 18. Parece um filme fotográfico. Que legal que dá pra usar tanto deitado quanto em pé, né? Tem assim, quadro family. Ele tá 23. Esse é de plástico, tá? Esse daqui é de MDF, 45. Achei esse um arraso, gente. Dá pra pôr três fotos. Cactus. Vocês sabem que eu amo. Tem de abacaxi. Costela de Adão. Tem uma infinidade. Tem esse aqui, ó. Pra casamento. Tem o love. Os precinhos estão aí. Só dá uma olhadinha. Esse de sereia, que fofo. Eu amei. Tem de muitas cores. Muito lindo. Leave me better. Noteteu. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you. Something about you I like. About you I like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem assim também, ó, desse estilo mais diferente. Por isso que eu falo, tem pra todo tipo de gosto. Olha só isso aqui que legal. Dá pra você escrever com caneta giz ou até com giz mesmo. Essas plaquinhas, olha. Pra cada dia da semana, essa tá 20 e esse quadro maiorzinho tá 22,99, né? O da ponta. Olha esse, gente. Isso aqui é tela. Está um pouquinho mais caro, mas é porque o material é incrível. Tem muito quadro legal, gente, sério. Se você quer decorar a sua sala ou o seu quarto, o seu escritório, você com certeza vai encontrar aqui na Giga. Olha que gracinha esse daqui de unicórnio pra um quarto de bebê. Gente, eu amo unicórnio. Acho tão fofo. Olha, 34,99 esse daqui. Esse aqui também. Oiê! Amor. É um quadro espelhado. Eu tenho um desse que minha amiga me deu. Olha que lindo. Tem frases muito legais. Tem não só rose gold, tem dourado também. Você encontra alguns em prateado também. Seja feliz sempre. Olha que gracinha, gente. Esse mini quadro letreiro. Ele vem com umas letrinhas atrás pra você poder escrever. Olha, muito legal, muito interessante, né? Ele tá R$50,00. Tem azul e tem rosa. Agora chegou na parte de almofada, gente. Tem muita variedade lá de almofada, de capa de almofada. Essa Family já vem com enchimento. Tá R$29,99. Essa daqui é a Amor em rosê. Ela é muito gostosinha. Muito, muito gostosa. E tem também a preta. Olha que amor. Linda, né? Super estilosa essa daí. Fé. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas opções de capa de almofada. Essa vem sem enchimento. Essa daí tá R$10,00. R$9,99. Tem muita opção legal, gente. Muita. Olha que gracinha. Cada uma mais linda que a outra. Tem assim também um material muito gostoso, meio aveludado. E essas daí estão R$25,00. Não, perdão. Tá R$20,00. É. Ai, eu amei essa daqui. Achei ela linda. Linda demais. Todas essas estão R$19,99. Olha esse aqui, tecido brilhoso. Muito legal, né? Muita variedade. Essa também é um charme. Meio cremezinha. Com estilo brocado, dourado, né? Tem essa daqui também. Estampada. Muitos estilos. Olha essa daqui que legal, gente. De chiclete, rosinha. Uma graça, né? R$24,99 essas. Olha só que luxo. Acho que é gripe que fala, né? Não tenho certeza se é gripe. Olha que linda. Um arraso, gente. Amei. Sério. Tem também esses cestos aramados. Esse aqui tá R$80,00. Dá pra você colocar do lado da cama ou do lado do sofá. Colocar mantas. Dá pra usar de várias formas. Guardar brinquedo de criança, né? Muito legal. Muito lindo. Também é muito moderno, né? Eu achei muito bonito. Tem também, pessoal, papel decorativo que dá pra colocar na parede ou dá pra você encapar o que você quiser. Se você tiver uma prateleira ou então uma mesa. Olha o tamanho desse daí. Esse daí tá R$70,00. Mas é porque ele é bem grandão, tá? Tem esse daqui que tá mais baratinho. R$19,99. Nessas estampas. Eu peguei logo a que eu gostei. Olha. Adoro um geométrico. Mas esse daí, o tamanho dele é bem menor do que o outro, tá? Você vê o tamanho do rolo, né? Eu deixei focando aí bastante pra vocês o tamanho do outro e desse. Papel decorativo, alto adesivo, 45 por 5. Então, esses foram os achadinhos de decoração. Se gostou, não esquece. Deixa um likezinho. Compartilha com as amigas. Em breve, eu compartilho com vocês o Dani Decora. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.